Dos grandes centros para uma região carente de tudo. Na reportagem especial de hoje, o Esquadrão da Vida monta um hospital no meio da Amazônia para atender milhares de pessoas. Nessas margens são dias de expectativa. As voadeiras levam médicos, enfermeiros, dentistas, voluntários numa missão pela vida. Porque nesse Brasil, a saúde está no pronto-socorro. Depois de uma noite de sono improvisada na escola indígena, a equipe partiu numa viagem apressada. As horas perdidas no barco quebrado não podiam atrasar o cronograma. No cronograma oficial, as cirurgias deveriam começar hoje às oito horas da manhã. Já são quase sete, a gente tem pelo menos ainda uma hora e meia de viagem. Então, para garantir os primeiros procedimentos do dia, já tem paciente esperando. A equipe está escolhendo ali profissionais de especialidades diferentes. Tem um pediatra, um cirurgião, um enfermeiro e um oftalmologista. Provavelmente já vamos encontrar pacientes aptos para as cirurgias. Estamos no norte do estado do Amazonas, subindo o rio Solimões. Igarapé sinalizam a chegada a Santa Inês. A aldeia se transformou em um acampamento médico, onde milhares de pessoas serão atendidas. O movimento de barcos é intenso, lotados, trazem famílias de toda a região. A expectativa dos pacientes se traduz em satisfação para os agentes de saúde locais, impotentes diante da realidade. Deus, Lene, quando eles teriam a chance de fazer esse tipo de consulta? Nunca. Essa senhora é Elda. Olhar perdido, coração ansioso. Esperou muito? Esperei muitos anos. Tem muito médico, mas sempre tem dinheiro. A gente não tem, tem que aguentar a dor. Elda fez exames e finalmente conversou com o médico. Descobriu que muitas dores vinham de uma depressão, coisa que ela nunca tinha ouvido falar. Por uma semana, a escola da comunidade será uma enfermaria. A igreja, um centro de triagem por especialidade. Depois da triagem, é aqui que tudo acontece. Todos eles já passaram por um primeiro atendimento e agora estão em consultas. Você tem a ginecologia, odontologia, oftalmologia. Uma central de esterilização, o que é super importante aqui. É como um hospital, só que tudo é simplificado para poder funcionar e rápido. Nessa segunda etapa, continuam os consultórios. Você tem a cirurgia geral, a ginecologia e a clínica geral. Para aqueles casos que ainda precisam ser mais estudados. Quem já está grave e precisa ser operado, já vem para essa segunda etapa, que é a cirurgia. Cada casinha dessa é como uma sala de operação. Esses pacientes já ficam aqui aguardando. Nos consultórios, muitas histórias de exclusão. Mulheres conversam com uma ginecologista pela primeira vez. Recebem diagnósticos inesperados para uma dor de barriga. Eu disse, Neusa, você está grávida. Então, olha ali. Seu Antônio vai se livrar da hérnia que fez da roça um trabalho impossível. Ronildo, de um cisto. Dona Enigma se prepara para voltar a enxergar. As mudanças vão sair pelas mãos dos expedicionários da saúde. Nossa visão é criar um modelo referencial. Eu acredito que a sociedade civil tem que tentar andar um pouquinho à frente do Estado para mostrar caminhos alternativos para que o Estado possa definir o que precisa fazer. E eu acredito plenamente na mobilidade da saúde dentro de uma área enorme como a Amazônia. A ONG começou com o Ricardo e mais três amigos. A dedicação foi contagiante. É o grupo todo, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. É muito, muito, muito legal. Dez anos depois, para entrar no grupo com mais de 60 pessoas, tem fila de espera. Chegou a vez de Léo. Logo de cara, um desafio. Ganhar a confiança de Monique. Receio natural num lugar onde dentistas são desconhecidos. Ela chegou chorando, com medo. Acalmada pelo colo da tia, saiu com um novo sorriso. Devido ao consumo alto de refrigerante, açúcar, ajudou a aumentar o número de cáries na boca. E um sorriso aberto é coisa rara por aqui. Os veteranos explicam. O Ministério da Saúde tem equipe para fazer extração simples. Não é tratamento, não é prevenção. E aqui você vai conseguir salvar quantos dentes agora? Aqui, pela contagem, aqui oito. As mãos que manuseiam o bisturi, que recuperam a energia, que cobrem com brita, lã e escorregadia, têm o mesmo valor. A estrutura que o governo tem dificuldades em montar só é possível com doações e parcerias. E a falta de estrutura é exatamente a justificativa de médicos brasileiros que não querem trabalhar nessas regiões. A Força Aérea Brasileira garante o transporte rápido de 150 toneladas, em aparelhos, geradores de energia, comida e remédios. O cenário emociona, que nunca pôde imaginar. Sabendo que são os meus irmãos, né, eles são só os indígenas, aí fica uma emoção, um peito que às vezes não dá nem para segurar, né, mas... Amanhã, a rotina frenética dos médicos cirurgiões. O resultado gratificante das operações de catarata e a emoção de quem está perto de se livrar da dor. Você está fazendo medicina de uma forma pura.